Hollande deixou o Palácio do Eliseu na manhã desta segunda-feira. Antes da viagem, ele recebeu o relatório anual de auditoria do governo. O tema da visita foi compartilhado pelos dois chefes de Estado em artigos escritos para jornais dos dois lados do Atlântico. No texto, Obama e Hollande afirmam que compartilham temas como a paz na Síria, o fim do programa nuclear iraniano e um corte nas emissões de carbono na atmosfera. Ao chegar a Washington, Hollande segue para essa residência conhecida como Monticello. Inaugurada pelo ex-presidente Thomas Jefferson, que foi embaixador na França entre 1785 e 1789, a mansão servirá de base para os encontros entre Hollande e Barack Obama. O francês viaja sozinho depois da ruptura com a ex-primeira-dama Valérie Trailler. O programa inclui ainda uma série de eventos que vai celebrar os laços de amizade entre a França e os Estados Unidos. Durante a estada em território americano, Hollande participa de uma cerimônia que celebra por antecipação o aniversário de 70 anos do desembarque das tropas americanas na Normandia, que acontece em 6 de junho. Além disso, o francês será recebido em jantar de gala na Casa Branca. A partir de terça-feira, Hollande inicia a parte econômica da visita e se encontrará com empresários americanos antes de seguir para San Francisco, onde se reúne com dirigentes do setor de tecnologia. Hollande espera reverter a imagem da França junto aos empresários que criticam o país pelo excesso de impostos e burocracia, que prejudica os investidores.